E na última quinta-feira de junho, Curitiba recebeu mais um super show. Desta vez foi a vez do cantor Felipe Araújo subir no palco da Shed. E por sua vez a Shed ficou pequena para tanta gente, pois a casa estava lotada para ver Felipe Araújo. Tem fã do Felipe que o namorado não pôde ir, mas ela foi sozinha. Mas ele tá sabendo, ele sabe? Tá sabendo, eu mandei mensagem pra ele. Eu avisei, mas ele tá sempre sabendo, porque o amor é verdadeiro. A mala é falsa, mas o amor é verdadeiro. Então manda um beijo pra ele, amorzão. Beijo, amor. Álvaro, eu te amo. E tem aquelas fãs... O que vocês estão esperando nesse show do Felipe hoje? Nossa, eu acho que vai ser muito bom, de verdade. Eu gosto dele muito, muito, muito. Felipe, você é meu amor. Beijo, você é meu amor, Felipe. Você é muito bom. A mala é falsa, amor. Gente, eu pra cantar sou uma negação, mas deixa que o homem lá dentro, lá, canta. Eu tô com ele hoje. Hoje temos o prazer de entrevistar, sabe quem? Felipe Araújo. Isso mesmo, hoje ele tá aqui na Shed, em Curitiba. Daqui a pouco eu tô com ele lá dentro do camarim, pra gente conversar, bater um papo, saber. Música de sucesso tá estourado, né? A mala é falsa. Daí eu vou saber um pouco, é referente aos fãs de Felipe Araújo também. Daqui a pouco, aqui, lá no camarim. Fala, galera da TV Astros. Mais uma vez, eu tenho o prazer de estar com Felipe Araújo, em Curitiba. Show na Shed, novamente, Felipe. Graças a Deus, uma cidade que sou apaixonado. Essa casa, a Shed, que é uma das melhores casas do Brasil, com certeza, se não for a melhor. Então, fico muito feliz de estar aqui. Expectativa muito grande, todas as vezes que eu venho pra cá. E a mala é falsa explodiu completamente. Foi o que você tava esperando ou surpreendeu? Surpreendeu, graças a Deus. Foi uma música que tocou demais. Tem números muito expressivos, mudou muito a minha vida, mudou muito a minha carreira. Então, eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu conseguiria alcançar o que eu tenho alcançado com essa música e também com as outras músicas do meu projeto. Então, é muito gratificante e eu tenho sempre a agradecer muito a Deus. Conta aí pra essa galera, teus fãs aí. Ainda é 2017, o que pode esperar de Felipe? Então, a gente pretende lançar uma nova música nos próximos meses, um novo single, algum clipe. E já estamos planejando o próximo trabalho, o próximo projeto. Já estamos escolhendo as músicas, peneirando o repertório. Se Deus quiser, vai ser tão bom quanto o primeiro. E se Ele abençoar mesmo, vai ser bem melhor, se Deus quiser. Agora, pra finalizar, conta aí qual foi a loucura que alguma fã já fez pra você nesse meio tempo aí. Cara, as fãs fazem muitas loucuras, assim. Basicamente, são sempre as minhas. Tipo, passar várias horas sem comer, sem ter dinheiro pra comer. Pra ir me visitar em uma cidade, tipo, oito horas de ônibus, de distância. Ficam lá o dia inteiro. Às vezes não tem dinheiro da passagem de volta, aí se viram. Não pensam na volta, só querem pensar em me ver. Então, eu acho isso muito, muito gratificante mesmo. E algumas loucuras, tipo, fazer tatuagem com meu nome. Eu acho legal, mas às vezes eu me assusto um pouco. Acho que às vezes não é preciso de tanto, assim. Mas eu acho muito bom, eu sempre agradeço muito elas pelo carinho. Eu acho que, acho que eu nunca vou conseguir retribuir tanto carinho, assim. Porque é muito carinho mesmo, então eu agradeço sempre. Tá aí um pouquinho de Felipe Araújo pra galera da TV Astros. Simbora! Valeu, um abraço! E você que curtiu a entrevista aí do Felipe Araújo lá no Camarim, agora você vai pegar a imagem lá de dentro da chat desse super show com o Felipe Araújo. Simbora! Vem, vem, vem. Vem você aqui pra TV Astros também. E não deixe de inscrever-se em nosso canal aí no YouTube, beleza? Vem, vem pra cá, ó. Aqui você é o nosso astro. Filipe Araújo, em Curitiba, show na chat novamente, Felipe. Agora, arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Henrique e Juliano! Amar não é falso, amor, engolho e choro embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor, Bota minha sede de fazer amor. Amar não é falso, amor, engolho e choro embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor, Bota minha sede de fazer amor. Amar não é falso, amor, engolho e choro agora eu não vou. Amar não é falso, amor, engolho e choro favor potencial. Mãe, na foto minha sede de fazer amor.